Oi meus amores, começando mais um vídeo aqui, a continuação daquele vídeo das compras, né, só que agora eu vou organizar tudo aqui na mesa e também vou mostrar para vocês tudo que eu comprei, né, explicar porque tal coisas eu não comprei e também falar valores e mostrar para vocês a gente organizando lá no armário, né, algumas coisas vão lá para a geladeira e é isso, então vamos acompanhar com a gente, tá bom, espero que vocês gostem do vídeo, já deixa seu like que me ajuda muito, 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 muito mesmo se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal que eu tenho certeza que você vai adorar os vídeos que vai vir por aí, tá bom então bora lá, mas antes roda a vinheta Tchau 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 Bom, gente, então deixa eu mostrar aqui para vocês, já vou explicar uma coisa a gente comprou de essencial mesmo, a gente comprou só o arroz, por quê? Porque aqui em casa a gente já tem 4 pacotes de feijões, né, de feijão no caso e tem 2 na lata também, que eu já tinha colocado no pote do tapoé que a gente tem para armazenar o feijão então tem 2 lá, 4 fechados no armário, temos 3 latas de óleo, 2 açúcar, por isso que essas coisas assim a gente não comprou, tá bom? ó, então a gente comprou um arroz, esse aqui do tio João, a gente gostou do Camil, mas como não tinha Camil, a gente pegou tio João, que a gente também gosta muito pegamos uma batata palha, pegamos 2 refrigerantes e um energético, né, pegamos esse guaraná aqui, a fanta e esse energético pegamos sucrilhos para as crianças que eles gostam muito, pegamos um leite em pó, esse da Aninho, pegamos só um leite condensado porque aqui a gente não faz muito doce e também tem, se não me engano, mais 2 leites condensados aqui em casa pegamos 2 torradas, pegamos dessas bolachas aqui, ó, que a gente gosta muito, essa daqui, ó, é a do Guilherme porque ele gosta de chocolate meio amargo, né, e a outra é para mim e para as crianças, né, uma para cada um essa bolachinha é cara, viu, tava 4,95, mas tem lugar que eu já vi lá por 6 reais pegamos dessas bolachas aqui, ó, tanto essa balduco como traquinas, aí pegamos de morango, é, chocolate só pegamos esse salgadinho da torcida, esses amendoim, pegamos 3 miojo, porque aqui não se come muito miojo, né, mas pegamos 3 e aí pegamos suco também, esses daqui da Tang, pegamos bisnaguinha dessa daqui, pegamos 4 leites um pacote de papel higiênico, pegamos 2 estrogonofe assim, ó, que a gente gosta bastante desse estrogonofe aqui da Sadi ele é muito, muito bom, então pegamos 2, é, peguei esse da Anone aqui para a Manuela porque só a Manu come da Anone, aqui, tipo, Kevin não gosta mais, peguei esse da Anete aqui que eu gosto bastante, peguei um açaí, peguei 2 lasanhas, lasanha eu gosto dessa já pronta, Glemy também, é, aí peguei uma perdigão e uma da Seara, lasanha não tinha da Sadi, é dessas menores, só tinha da maior zona, né, pegamos desse frango aqui, ó, aça fácil, acho que é aça fácil, né, frango fácil, ele já vem temperado, a gente só coloca na Air Fryer e pronto, é uma delícia, então compramos 2, isso aqui facilita bastante a vida, que não precisa temperar nem nada e é muito gostoso, viu gente, pegamos dessa torta aqui, ó, de frango com palmito, milho e requeijão a massa de orgute, eu amo essa torta aqui, muito, muito gostosa, peguei 2 looks desse daqui, ó de chocolate e eu comia muito isso aqui na minha infância, na verdade na minha infância era difícil ter o dinheiro, que se não me engano era 1,50 isso daqui, mas era difícil ter 1,50 naquela época, pegamos esse os waffles pra fazer, às vezes a gente come com Nutella, as crianças gostam bastante, né, pegamos uma manteiga, peguei só 2 detergentes, porque aqui em casa eu tenho ainda bastante, acho que eu tenho uns 4 detergentes, então peguei só 2, peguei 2 pacotes de bucha dessas daqui, ó, que não risca, porque minhas panelas, né, é antiaderente, então não pode passar aquelas normal e o meu fogão também ele é inox, né, na parte de cima, então pra não riscar, peguei esse cheirinho aqui, ó, pra colocar no quarto da Manu, né, porque como o quarto dela não tem janela, às vezes fica um cheirinho, sei lá, de mofo, alguma coisa assim, mas não tá mofado, né, mas fica, como não tem ventilação, pegamos só 2 sabonetes, pegamos desses daqui, ó, que é um dos mais baratos e ele também é muito, muito bom, aí a gente pegou 2 porque ali no armário, acho que tem uns 4 é 5, então não precisou comprar muito, peguei dessa cera aqui, é, em color, pra ver se fica legal lá no piso dos quartos, né, vou fazer faxina por esses dias e aí eu mostro pra vocês usando ela, é a primeira vez que eu vou usar, peguei desses panos aqui, gente, pano de chão, eu tenho, acho que uns 3 já dele, aí peguei mais 2 porque tava 15 e pouco, né, tipo assim, o preço dele é um pouquinho mais caro, geralmente quando eu acho 17, quase 20 reais, eu achei até por 21 e hoje achei por 15 e 79, se não me engano, lá no atacadão e aí trouxe 2, esse pano aqui vale super a pena, quando vocês usarem esse pano aqui, ó, vocês não vão querer trocar mais, ele é um pano microfibra, ele tem uma alta absorção, absorção, tipo da água, sabe, das coisas líquidas e ele não solta pelo, gente, isso aqui é uma maravilha, só usem que eu tenho certeza que vocês vão adorar, é muito, muito bom. Então, gente, essa daqui foi a compra do mês, né, é, tipo, teve mais que estocar algumas coisas, produto de limpeza não comprei, por quê? Porque meu armário tá cheio de produto de limpeza, é, que eu fui comprando conforme os dias, eu gosto bastante de comprar pelo mercado livre, deixa eu falar aqui com vocês, gosto bastante de comprar pelo mercado livre, então não teve uma necessidade de comprar nada de produto de limpeza, sabão e pó amaciante, tem bastante mesmo, então se eu comprasse hoje seria, assim, um exagero sem precisão, sabe? Então foi isso aqui que eu comprei, foi mais pra estocar mesmo, mistura e verdura eu compro, a mistura eu compro no açougue, porque eu não gosto de comprar no atacadão e hot fruit eu gosto de ou pedir pra chegar aqui em casa, né, num hot fruit grandão que tem aqui perto de casa, ou eu vou lá pessoalmente e compro, tá? Então por isso que eu não comprei essas coisas no mercado e as outras que eu não comprei é porque realmente eu tenho em casa, então não tinha necessidade, então agora eu vou guardar essas coisas, né, organizar tudo no armário e vou mostrando pra vocês. Bom, gente, agora eu vou guardar as coisas da geladeira, pedir pro Guilherme me dando e guarda. Bom, gente, agora eu vou guardar as coisas da geladeira, Jump, tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal